Os contribuintes que são cadastrados na campanha Peça Nota Santa Maria, além de concorrerem a prêmios e de ajudar o município a aumentar a sua arrecadação, tem ainda outra vantagem que é o abatimento no IPTU. De acordo com o número de notas fiscais cadastradas, o desconto pode chegar, Rosaura Vargas, até 15%. Vamos saber mais informações agora aqui com a coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, Rosaura Vargas. Boa tarde, Rosaura. Tudo bem? Tudo bom, André? É sempre muito importante e muito bom estar aqui com a sua audiência qualificada e falando de um tema de tamanha relevância para a nossa cidade. Isso mesmo. Olha, para ter acesso a esse desconto é necessário que o contribuinte cadastre, disse do IPTU no caso, né? Que ele cadastre o imóvel desejado no site da campanha. Começa por aí, né? Isso. O primeiro passo é as pessoas fazerem o cadastro na campanha Peça Nota Santa Maria. E após fazer o cadastro, ela vai entrar com seus dados, né? E no banner, aí em cima, no próprio site do Peça Nota Santa Maria, vai estar lá escrito imóveis. Então, ela vai clicar ali e indicar o imóvel que ela quer receber o desconto. A gente ressalta que muitas pessoas estão inscritas no programa Peça Nota Santa Maria, mas que até agora não indicaram o seu imóvel. Talvez por desconhecerem que tem essa opção vantajosa até, né? Com certeza. A maioria das pessoas pensa que ao fazer o cadastro na campanha, já está automaticamente recebendo o desconto. Mas aí é o que a gente fala. Muitas pessoas têm mais de um imóvel, né? Pessoas têm o apartamento e o box, por exemplo. Então, não tem como a prefeitura saber onde que ela quer o desconto. Então, é necessário que cada pessoa indique o imóvel onde ela quer receber o desconto. O que a gente ressalta também? Quando acessar o site do Peça Nota Santa Maria, bem no meio, assim, é onde vai estar o imóveis lá. Você vai clicar, então, cadastrar, consultar, e vai abrir uma série de outros dados. Bem do lado esquerdo, você precisa clicar no novo, né? Que é o item para você procurar o teu imóvel. E aí você pode procurar de duas formas. Pelo número do cadastro do IPTU ou pelo CPF do proprietário. O que a gente ressalta também? Tá, depois que você encontrar, então, o imóvel que você quer, você vai clicar em cima naqueles quadradinhos lá que vai dizer salvar. E aí, então, você já consegue. O que a gente ressalta também? Que a pessoa que vai receber o desconto do IPTU, o imóvel não precisa estar propriamente no nome dela. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu desconto no IPTU, no seu imóvel, por exemplo. Indicar. Indicar o desconto do IPTU no seu imóvel, certo? Então, assim, numa família, uma pessoa, está o imóvel no nome de uma pessoa, então várias pessoas daquela mesma família, ou amigos, ou parentes, podem indicar aquele mesmo imóvel. Lembrando que cada imóvel pode receber até 15% de desconto. Quando diz até 15%, quer dizer que pode ser menos do que isso também, né? Isso, porque depende do número de notas fiscais emitidas. Ah, entendi. Então, o que acontece? É estimular o maior número possível de notas. Sim, a gente precisa que aumente a arrecadação, e a arrecadação só vai aumentar se nós pedirmos a emissão de notas fiscais. Então, por isso que o desconto está atrelado ao valor das notas fiscais. Então, a cada nota que você coloca o seu CPF, vai ter um percentual daquele imposto que vai ser direcionado para esse desconto no IPTU. O prazo, é bom dizer, encerra agora no dia 31, no fim do mês, né? 31 de outubro. Isso. Esse prazo também, ele é em função de que a prefeitura precisa se planejar para gerar os carnês do IPTU com esse desconto para o ano que vem. Então, ele sempre tem até 31 de outubro, é o prazo final. A gente ressalta também que essas campanhas que estão sendo feitas pelas nossas escolas do município, né? Que desde o ano passado, as escolas municipais, elas também recebem uma premiação, um incentivo, isso é bastante importante para elas. Grande maioria das famílias, dos pais, né? Nessas escolas também fizeram isso. Eles fizeram o cadastro, mas não indicaram o imóvel. Então, a gente reforça que é até 31 de outubro agora. Ele já vai vir, o contribuinte vai perceber, vai ver, vai enxergar, vai ser nominado o desconto na Caribe? Isso. Assim como foi nesse ano, né? No ano que vem, sai no próprio carnê do IPTU, tem lá o desconto que vai dizer, peça a nota Santa Maria, vai colocar o valor. E as pessoas já podem consultar agora, elas já sabem qual é o valor que elas têm de desconto. O próprio site do peça a nota Santa Maria, quando você entra com o seu CPF e a sua senha, ele já mostra ali se você tem um imóvel indicado para receber o desconto do IPTU e já diz qual é o valor que você tem acumulado. Então, a cada nota que você coloca o seu CPF, esse desconto, esse valor vai sendo acrescido. Então, você pode acompanhar. Ampliar também a leque de informações, que recentemente foi divulgado aí, os vencedores dos concursos, e muita gente se surpreendeu, principalmente pelas duas etapas, os dois certames, estadual e municipal. E muita gente confunde todos esses serviços, né? Isso, a gente tem uma confusão entre o nota fiscal gaúcha e o peça a nota Santa Maria. A diferença deles é a seguinte, o nota fiscal gaúcha é nota fiscal de comércio, certo? Então, você vai comprar uma roupa, um calçado, um carro, né? Supermercado. Supermercado, farmácia, tudo isso é nota fiscal gaúcha. E prestação de serviço, então, academia de ginástica, o pet shop, todo o serviço que você fizer é peça a nota Santa Maria. Então, são duas campanhas. O que a gente fala? Na dúvida, você peça sempre a nota fiscal e inclua o seu CPF, pois na nota fiscal gaúcha, você tem uma premiação que é mensal e tem o desconto no IPVA. E no peça a nota Santa Maria, o próximo sorteio vai ser agora 20 de dezembro, né? E você tem os descontos no IPTU, assim como você ajuda uma escola municipal e uma instituição sem fins lucrativos. Eu digo isso porque muita gente se surpreendeu também com a quantidade de ganhadores e de valores que os ganhadores levaram, né? Isso também é estimulante, né? Isso, e a gente percebe que muitos dos contemplados, né? Eles passam na sala da educação fiscal primeiro para buscar alguma informação, até saber como é que vão receber os valores dos prêmios, trazer os documentos. E aí eles ficam contando para a gente de como é que eles se inscreveram, por que que eles se inscreveram, né? Interessante. É, é bem interessante, assim, ver que um professor... Para vocês que estão mobilizando a campanha, é interessante ouvir isso. Isso, ouvir essas histórias, né? Então, por exemplo, assim, nós tínhamos uma merendeira do Estado, né? Que ela trabalhou e hoje ela está aposentada. E ela falou, não, na minha escola a gente fez a campanha. Aí tem uma outra que era para ajudar uma instituição. E aí a própria instituição fez a campanha e ela fez o cadastro. Ela disse que eu não imaginava que eu ia ser premiada. Certo. Tem um outro professor também, que é de fora de Santa Maria, que foi sorteado, então, porque as pessoas que compram em Santa Maria, né? Recebem e hoje ele está fora de Santa Maria. E aí ele falou também que era importante por causa da arrecadação do município, assim como da arrecadação do Estado, que é importante. Então, cada vez mais a gente tem que trazer essa responsabilidade do que eu posso fazer pelo meu município, pelo meu Estado, em função de cumprir a legislação, mas naquela corrente do bem, né? Sim. Cada um pode fazer a sua parte para que tudo fique melhor. Dentro de um ambiente sistêmico, um ambiente sistematizado, você é uma das pontas, talvez a ponta lá, né? E a estrutura do município, como é que está? Outro dia eu li um relatório, parece que melhorou bastante a arrecadação a partir de campanhas como vocês empreendem, né? Com certeza. A gente entende que quanto mais o cidadão entender que ele pode fazer a diferença, então, a educação fiscal, ela trabalha nas duas pontas, né? na origem dos recursos, mas também na aplicação. Então, a gente, cada vez mais, a gente tem as nossas crianças, os nossos estudantes acompanhando, levando para casa, para a família, que é importante pedir a nota fiscal, mas traz a segunda parte, que é fiscalizar onde os recursos estão sendo aplicados. E isso a gente vê tanto na escola quanto os estudantes da universidade, que os projetos cada vez, eles vêm mais elaborados para acompanhar onde os recursos estão sendo aplicados. Uma outra parte também importante dizer para o público, que é do fiscal, da fiscalização também, a educação fiscal regularizar esse atendimento, né? Muitas vezes, pessoas têm serviço e não têm nota porque não estão devidamente registradas. Chamada informalidade. A educação fiscal também trabalha nesse meio, né? Com certeza. A gente fala assim, tanto o governo, né? Estadual, municipal, federal, eles têm feito campanhas, por exemplo, o microempreendedor individual, que é uma ferramenta hoje que o, por exemplo, o prestador de serviço ficou mais fácil dele se cadastrar para até que depois ele consiga, com um valor bem menor, ele ter lá na frente a aposentadoria. Então, essas informações a gente leva para as pessoas. Às vezes, nem eles sabem. As pessoas, por desconhecimento, não sabem que pode estar contribuindo e estar amparado pela legislação. Então, são essas questões que a gente precisa. O próprio nosso poupa-tempo agora, né? Que facilitou também a formalização, o processo para que ele seja mais rápido, né? Em relação de se cadastrar no município. Todas essas informações é a cidade procurando atender as demandas que nós temos, tanto do empresário quanto do cidadão. Mas essa união de forças é o que vai fazer a diferença na nossa cidade. Então, é eu como cidadão saber que ao exigir a nota fiscal eu vou estar aumentando a arrecadação. É eu como cidadão estar preservando os nossos espaços públicos, né? É o empresário entender e é o governo aplicar dentro, os recursos dentro da necessidade da coletividade. Muito bom. O site é a Peça Nota Santa Maria, né? Isso. Também na página da prefeitura, né? É, na página geral da prefeitura a gente sugere que do lado direito tem educação fiscal, você clica ali e vai abrir o site onde tem o ícone do Peça Nota Santa Maria. A partir dali é tudo auto-explicativo, mas se alguém tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco da educação fiscal que a gente ajuda. Principalmente para indicar o imóvel. Ótimo, excelente. Principalmente para indicar o imóvel, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Rosaura Vargas, por ter vindo. Rosaura Vargas aqui conosco.